Aqui é médio paredão Não é que eu sou uma safada, agora eu e você que não tá entendendo Eu sou muito humilde, como que você quer que eu dou pra você e não dou pro seu amigo? Ele vai ficar olhando? Você é muito egoísta, não é assim que funciona Eu tenho três buracos e duas mãos O MP com esse hit que é pra tu e sua amiguinha Tá tendo disputa pra botar nessa novinha Tá tendo disputa pra botar nessa novinha Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Meio dar um olho e tira leio dar um olho e tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na bifoginha O B.O. com esse hit que é pra tu e sua amiguinha Tá tendo disputa pra botar nessa novinha Tá tendo disputa pra botar nessa novinha Tá tendo disputa pra botar na bifoginha 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 E ela bate a bunda com força O paredão aumenta o som E ela bate a bunda com força Chegou o M.B. E ela bate a bunda com força Quero fazer coisas com você Chegou o M.B. E ela bate a bunda com força Quero fazer coisas com força Quero fazer coisas com você Tá tendo disputa pra botar na bifoginha E ela bate a bunda com força Você que pediu pra botar na bifoginha Vai fortalecer vai tomar 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 back Você que pediu pra botar na bifoginha É só vim pra cá Essa que pediu, safada É pra bater o paredão Eu chego pediu, safada Essa que pediu, safada Essa que pediu, safada Aqui é médio paredão Eu desandando com as piranha E que boladão, e que boladão Hoje é noite de match, match Para exposição Se você quer um pente É só vim pra cá Essa que pediu, safada É pra bater o paredão Eu chego pediu, safada Essa que pediu, safada Essa que pediu, safada É pra bater o paredão É pra bater o paredão